O poeta Carvalho Júnior foi agraciado com o primeiro lugar no prêmio Gonçalves Dias da Associação Maranhense de Escritores Independentes, a AMEI. A esposa de Carvalho Júnior vai receber o prêmio no próximo dia 10 de agosto, dia do aniversário de Gonçalves Dias, na capital do estado. O poeta Carvalho Júnior faleceu aos 35 anos em 2021, vítima da Covid-19. A escolha foi algo que deixou o Carvalho bastante eufórico, bastante feliz. Inclusive, eu conversando com o pai dele, ele diz que esse ano de 2021, o Carvalho Júnior estava muito feliz. Por quê? Porque ele ganhou esse prêmio e para ele um prêmio Gonçalves Dias significava muito. É um poeta que ele sempre admirou desde a trajetória literária dele, como também é um conterrâneo, não é isso? Gonçalves Dias, filho de Caxias, e aí nada mais justo ele ganhar esse prêmio em primeiro lugar e trazer para Caxias. Embora sem a sua presença física, os projetos de Carvalho Júnior vão continuar sendo tocados pela esposa e também por um instituto que recebe o nome do poeta. Instituto Poeta Carvalho Júnior, que foi criado no dia 6 de julho de 2021 e que deve levar à frente o Sarau na Pele da Palavra. Carvalho tinha muitos projetos culturais também. Nós tínhamos o Sarau na Pele da Palavra, que acontecia duas, três vezes ao ano. Então agora o instituto vai promover uma vez ao ano, no dia do aniversário do poeta Carvalho Júnior, que é dia 4 de outubro. Carvalho Júnior chegou a publicar cinco livros, O Homem Tijubina, No Alto da Ladeira de Pedra, Mulheres de Carvalho, A Rua do Sol e da Lua e Dança dos Dísticos. A sexta obra ainda será lançada este ano, sob o título de Estilogravura de Pássaros, que deve trazer o poema vencedor do prêmio Gonçalves Dias. Um livro infantil também de Carvalho Júnior deve ser publicado nos próximos meses, sob o título A Volta do Sapatinho de Ploque. O poeta também teve participações em antologias e outras obras. Já está a caminho, Estilogravura de Pássaros, que é um livro que tem esse poema, que é o vencedor do prêmio Gonçalves Dias. Tem uma outra obra dele, que é uma obra infantil, que eu pretendo, eu instituto, através do instituto, nós pretendemos, na verdade, agora, é pôr para frente essa obra, porque também era um sonho do Carvalho Júnior. Acontece